Olá pessoal, vou mostrar para vocês uma rocha que é um garimpeiro amigo meu que está num filão de ouro, só que é diferente, é um ouro, quem trabalhou na serra sem calça em Rondônia, perto de Jaru, sabe que é esse tipo de ouro, e aqui tem no Mato Grosso também, quando você vai sair do ouro, o ouro já dá tipo uma folha torcida, conforme a região ele dá um, tem um ouro de vários tipos, tem ouro que é bolha, tem ouro em pó, granulado, pepita, só que tem vários tipos de pepita, esse tipo de pepita aqui, que ele encontrou lá, só dá para mostrar para vocês como é derretendo no ácido, para tirar inteira, porque na máquina ele tritura tudo, isso aqui acaba virando tudo pedacinho, você não consegue ver, eu vou derreter isso com ácido, para vocês verem como é o tipo de ouro que a gente chama, é chamada aí, desde os anos 80, 90, que é chamada de ouro bombril, tá, é um ouro esponja, que você pega assim, é cheio de esmeril, você bate assim, é cheio de fiapera, eu quase não vi na internet esse tipo de ouro, então por isso que aí demorou para caramba, mas um cara conseguiu, porque eu tenho localização também, vamos supor, eu trabalho muito tempo, porque você tem muito amigo, eu tenho amigo lá no Suriname, no Pará, na Venezuela, em Roraima, a gente mantém contato um com o outro, é o tempo todo, passando atos, conversando e tal, tá, e então a gente sempre sabe onde um está legal, outro não está legal, tem uns que não conta também, só conta depois que pegou, tá, eu vou mostrar para vocês, e é o seguinte, esse tipo de rocha aqui, não é que o cara vai achando um monte de pedra, gente, assim, vai achando aquele montão, e vai achar aquele monte de ouro, às vezes o cara está trabalhando ali, ele vai tirando um ouro, vai tirando um pouquinho, vai tirando um pouquinho, e de repente você acha uma bucha, tem um amigo meu agora há poucos dias, perto de Nova Lacerda, do lado da mineração ali, ele foi escondido, pegou 67 pepitas, entre 5 a 15 gramas, e pegou uma bucha grande, cheio de esmeril, pó de ferro, aí macetou, moeu, deu 5 quilos e um pouquinho de ouro, mas não é direto você, isso aí não, se não estava todo garimpeiro rico, tá, eu vou, esse aqui também não é meu, esse amigo meu aqui, está aqui, ele, ele cedeu para mim fazer um teste, eu vou queimar o ouro, ele vai me dar um pedacinho para me ajuntar aí, beleza, então vamos para o teste, então vamos com o ácido aqui, esse ácido aqui, é, eu consegui, isso aqui queima a mão, por isso que eu estou com uma botinha aqui, para não cair de borracha, eu não consegui achar luva, fui nas farmácias para comprar luva, eu não consegui, é muito perigoso, então eu vou colocar aqui, caiu uma gota, queima, ele fura, caiu no pé, ele fura do outro lado, então nem vou, aceito vocês, isso aqui é do, só em, isso aqui é só, Achei em Juína, esse ácido, é só usado em lapidação de diamante, porque lapidação de diamante no Brasil é poucos, tá, é, não é qualquer lapidaçãozinha, que você pega um, essas lapidaçãozinhas que tem portátil aí, é, aí, ele não lapida diamante, para lapidar diamante, é lapidação mesmo, é uma aparelhagem, muito, eu acho que em Juína, Minas Gerais, São Paulo, é pouco lugar no Brasil, que lapida o diamante, eu consegui lá, aqui em Rondônia, não tem lapidação de diamante, só em Juína, vamos lá, vai, depois eu vou ficar mexendo nessas pedras, eu vou aproveitar esse ácido aqui, e a gente não pode ficar cheirando também, nós vamos ver, vamos um tempo. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A Pedra desmanchou Esse ácido aqui Vou colocar Poar ele Assentar ele E amanhã Ele vai estar assentado Todo o pó Da dois milhinhos Os outros negócios Vai estar assentado e você aproveita o ácido de novo Isso aqui também Isso aqui para comer um quarto desse queijo São dois dias Desmancha tudo Agora vou tirar Agora Vou tirar para lá O ácido eu já tirei Agora só estou enxaguando Isso aqui é água Não vai para evitar uma queimadura As duas passadas de água Você já pode pegar O que eu queria mostrar para vocês É só fazendo assim Porque na máquina Na máquina Na máquina Você não consegue tirar desse jeito Olha o que a natureza faz Dizem o pessoal Que faz isso aqui Se ajuntar É É É raio Então onde dá montanha Que dá esse daqui Dá muito raio Aí A descarga elétrica Faz se ajuntar Com o raio Dizem o pessoal Então O que sobrou Eu já joguei O que sobrou ainda Daquela borra preta É isso aqui Agora eu já lavei Bastante Eu vou mostrar O que sobrou Daquela borra preta Essas coisas aqui Estão Por esmerir O resto que ficou para dentro Que eu já lavei Já joguei várias vezes a água Agora eu vou tirar Tem umas Que parecem uma vassourinha Isso aqui é bonito Ele está sujo ainda O certo era E o ouro é mole Pega assim É mole Entorta E o ouro é mole E o ouro é mole Ó esse bem fininho Ó Ó as fiapinhas Só que esses fininhos Ele passa para a peneira Tá Ali para baixo Esse aqui ó Só que esse aqui é de um colega meu Ele Eu vou ver se ele arruma um pedacinho para mim E eu vou derreter Esse ouro é um ouro muito sujo Não é Não é de uma pureza muito boa Vou derreter para ver Ele tem muita impureza Tanto de ácido Que ficou acho que umas 5 ou 6 horas aí Ele está assim ainda Por causa De muito ferro no meio E cobre também Eu acho Mas Esse é o ouro bucha Que a gente fala Esponja Você pega Tipo uma esponja Olha Fiapera Cada região É uma cor Tem um ouro meio esvermelhado Tem um ouro meio rosado Tem um ouro esverdeado Todos eles com tom amarelo E o ouro preto É um ouro preto mesmo Mas você maceta ele É por causa Eles chamam de ouro preto Por causa que Contém muito ferro Ali é preto Só que você pega na mão É pesado Você maceta ele Maceta, maceta, maceta Aí ele extrai o ferro dele E aí queima Ele fica amarelo Então nós vamos queimar Esse aqui agora Esse maçarico aqui Eu acho que tem Mais ou menos Eu não sei se é 600 Ou é 1000 graus De calorias Sei lá Esse maçarico aqui Ele só não derrete diamante Ele derrete aço Qualquer coisa Só o diamante Ele não derrete Até eu tenho um vídeo lá Mostrando pra você lá Eu tentando derreter Um diamante E não derrete E esse ouro Parece que é muito ouro É porque tem muitas bolhas Tem muita bolinha Dessa aqui Que é uma bolha Aí Marcão Mas você vai dar um pedacinho Desse pra mim Né Marcão Esse dia atrás Eu queimei aqui Três De ponto da cerda Esse dia não Faz sempre um já Três quilos e pouco De ouro Aí o O cara tava com Esse perdeu Treze quilos Perdeu treze quilos Que o pessoal Apreendê-lo Esse aqui o governo Eu vou explicar uma coisa Esse aqui tá enterrado No chão Tá lá Tá lá Ninguém pega O governo O governo fala Que não pode Porque Não gera imposto Não gera imposto Porque tem que fazer Uma documentação Da bexiga Pra poder Pra poder Mas não gera imposto Do cacete O cara pega Cinco quilos de ouro Aí vende a cem reais Aí pro outro cara Ganhar dinheiro também Todo mundo ganha dinheiro Tá Cinco quilos de ouro Que uma pessoa pegou São Quinhentos mil Quinhentos mil Entrou quinhentos mil Mais Entrou mais Quinhentos mil Pro Brasil Aí você pega Milhões de pessoas Fazendo esse daí Entra quinhentos mil Entra em dólar Entra pro Brasil O dólar que entra Aí o cara Paga imposto sim Porque ele tirou Isso aqui Eu vou vender Vou vender Eu vou comer Eu vou Comprar calçado Vou comprar carro Comprar Isso aqui não dá Pra comprar nada Mas É pouco Isso aqui Não é Achando que Isso aqui E Mas é uma Quantiazinha Já legal Um pedacinho De ouro Desse aqui Vai dar Três mil reais Sei lá Nem pesei Olha Ele é aqui Igual eu te falei Para esse Que é muito Ele é muito Oco Por dentro Aquelas Aquelas bolinhas Que você viu Olha Olha o buracão Que tem Ele é muito Oco Mas não é Ouro Achei que era Um ouro Tão ruim Mas não é Tão ruim Não É um ouro Até bom O ouro Natural Aqui Igual esse Ele é mole Pra fazer Joia Ele é misturado Ele é misturado Cobre Prata Acho que é cobre e prata Pra dar o ouro 18 quilates Misturado Outras Liga Pra dar brilho Porque o ouro Em si Não é tão brilhoso E é mole Daí Pra fazer um anel É ficar mole Então na verdade O 8 18 quilates Que eles falam Lá Esse aqui No caso É Já quase puro Deve dar Um 92 O teor Aí Esse teor Aqui 92 Ou 94 Aí Por causa Da impureza Que tem Porque Eu acho Que ele Às vezes Pode ter Uma quantia De prata No meio Aí Pra fazer Anel É colocado Pra fazer Liga Ele fica Mais dourado E mais Duro Pra fazer O anel E dar Brilho Tá Ele é misturado Uma quantia De material Pra fazer O Joia Mas o ouro Na verdade Ele é tirado Não é tanto Pra joia Mas é Pra computador Satélite Placa Painel De carro É usado Avião Avião Depende do avião De pequeno Médio Porte Aí usa 100 200 gramas De ouro Num painel Tá Ele é usado Mais pra indústria Não é tanto Pra joia Não O ouro É O maior Condutor De corrente Que existe Ok moçada Um abraço Aí do Adriano Pedras Preciosas Um abraço Um abraço Obrigado.